Música Tá mó, tá mó, tá mó, tá mó, tá mó comentário Mas tá mó zun 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 No ponto dos mototaxi chegou uma R1 Chegou uma bandite, veio tudo de uma vez Chegou a meia meia e a tal da XJ6 Tão tudo sem placa, o cheiro de nova É ponto banho, as clientes gostam A fila tá grande, hoje tem paquera Fala pras clientes, mais tarde tem festa Casa com piscina, bebida toda hora Nada de flash, nada de fofome É dessas que a gente gosta Na noite que tão do lado Elas são tipo o Facebook A gente curte, compartilha, depois tem comentário Deixa, 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 deixa abaixo Deixa, deixa, deixa abaixo Tô afiado e enjoado Tá mó, tá mó, tá mó, tá mó, tá mó comentário Mas tá mó zum 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 No ponto dos mototaxis chegou uma R1 Chegou uma bandite, veio tudo de uma vez Chegou a 66 e a tal da XJ6 Tão tudo sem placa, com cheiro de nova É ponto ganho, as clientes gostam A fila tá grande, hoje tem paquera Fala pras clientes, mais tarde tem festa Casa com piscina, bebida toda hora Nada de flash, nada de fofó É dessas que a gente gosta, na noite que tão do lado Elas são tipo Facebook, a gente curte, compartilha Depois tem comentário Deixa, 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 deixa abaixo, deixa, deixa, deixa abaixo Ponte dos mototaxis Tô afiado e enjoado Ponte dos mototaxis Tô afiado e enjoado Ponte dos mototaxis Obrigado.